Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like Isso é muito importante para o canal Pessoal, inscreva-se no grupo também do Facebook na descrição abaixo Apresentação do novo técnico do Santa Cruz, Itamar Schuller Vamos à coletiva com o novo treinador do Santa Cruz O Itamar Schuller Bom, primeiro, boa tarde a todos Me desculpar com vocês pelo pouco atraso Não depende da gente, acabou pegando um dano de esperança para chegar até aqui Mas estamos aí muito contentes do poder alimentar da marca Eu acho que não necessita de apresentação Todos vocês conhecem a história da exposição Só para lembrar, nos últimos sete anos Não sei se vocês tiverem acesso mesmo Nós mostramos aí dentro do mercado O senhor tem um efeito que é o ideal Conhece a exposição que nós vamos jogar Tem trabalhos realizados nesse sentido E um grande trabalho já realizado Vocês estão muito bem vendo Eu tenho certeza de toda a nação E um grande trabalho já realizado E um grande trabalho já realizado Obrigado a vocês Não deixam ver o cuidado Eu vou dar paciência E um pouco de desculpa E um microfone E um microfone E um grande trabalho já realizado Bom, boa tarde Obrigado. de você é se esse planejamento já começou de contratações, se é um planejamento que vai começar a partir de agora, vai valer com a tua chegada, o que você pode dizer para a torcida a respeito disso, a chegada de novos jogadores porque ele até já tem representação Bem, primeiro quero deixar claro que a gente está falando da nova nova troca ali é um conflito ao Santa Cruz, sem o momento sem o momento o estado mundial, eu tinha acertado o álcool do estado mundial em qualquer uma conversão sobre a meta o álcool do estado mundial voltaram isso ficou bem claro que eu vejo a direção do Santa Cruz até que eu disse para o Santa Cruz e para o outro dia que eu procurava a partir do dia 30 que será, no Rio de Janeiro a gente vai ali para a nossa dia 30 a noite tem e boa as pressões como a gente vai para a minha para a área que foi para hoje a tarde já já vai se para já para começar a organizar novos e aí claro que está o trabalho a falar sobre isso a trabalhar e a organizar o senhor boa tarde seja bem-vindo queria que o senhor falasse a respeito da missão que o senhor vai ter em 2020 a missão de colocar o time de volta a série dele a missão de já com o estado estadual a golpe do Nordeste fazer até quem sabe acompanha até as finais da golpe do Brasil queria que o senhor falasse dessa missão dessa prioridade para acreditar que seja o acesso não obrigado sim muito da prioridade do estado estadual é sempre vencer mas a série a série C a série B a série B é um dos fatores principais da cidade é o crescimento do estado estadual e a voltar e a voltar para a CLA para a gente e o que a gente não tem então isso claro que é uma das metas principais mas como todos os três fatores que não estão e a gente todos os santafruzinhos pra sempre aquela busca de chegada de caldo de caldo de caldo então eu não vim aqui prometer o meu melhor trabalho o melhor trabalho de todo mundo geralmente leva isso leva a conquista dos objetivos, leva títulos então é isso que nós vamos fazer aqui a bênção de Deus sobre isso é possível esse trabalho que é a classe de todos e o resultado é possível então boa tarde tá ligado? tá sim tá ligado? tá sim tá bom então boa tarde hoje é dia 3 de dezembro eu queria saber em relação ao tempo que você tem se você acha que é tempo suficiente pra poder desenhar o planejamento do incendio porque eu sou para todos dos clubes que devem compor o poder na Série C é o único que ainda não é o seu nenhum jogador que só tem duas inovações e agora você tá chegando eu quero saber o tempo que você tem até começar de fato a temporada será bem o suficiente no sentido Com o Brasil, o que vemos tem é que em todos os sentidos, às vezes, a não ser ele não está pronto, está aqui na ponte, as vezes ele vai embora, eles são raros. E é o que vem a vida dos Estados Unidos, eles estão animando as coisas que foram feitas no mercado. Várias coisas que foram feitas, vários setores crescendo dentro de Estados Unidos, eles estão animando as coisas que foram feitas no mercado. Vem a, com mais produtos, se tornar cada vez mais forte, isso é importante. E claro, isso vem também trazer muito produtos produtivos, muito importante para você, para dar uma teta, sabendo onde é passado, o investimento tem sido feito também na área de estrutura do mercado do São Paulo. Há um tempo, sempre há um tempo, mas eu acho que quando você tem pessoas com capacidade para fazer essas contratações, por e-mail, 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 por e-mail. Obrigado. 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 Obrigado, professor. Não, eu não considero um técnico de miniatura, é que eu fui criado na roça, até meus 15, 16 anos eu trabalhei na roça, eu acompanhava, eu levava um chicote, eu caminava, eu estava bacana, eu sou palacial com a minha mãe, como ela não estava no rosto, ela nunca foi presa e eu fico feliz com tudo o que eu aprendi com a minha mãe, aprendi uma coisa que não se treina, que é caralho, que disciplina. Eu acho que o futebol, ele tem que ter disciplina, se trata de ser miniatura, se trata de ter disciplina, nem uma empresa, você pode chegar na empresa lá, você quer, bom, futebol também se tem horário para cumprir, horário para determinado, tem que ser horário para o treino, você tem que trabalhar cada vez mais, é que tem que você estudar, quem mais estuda, tem mais condições de buscar um dia a dia, quem menos estuda e dorme mais, tem menos condição, a sorte, para mim não existe sorte, para mim tem a, se você acorda às 6 da manhã e vai trabalhar, eu acordo às 10 e busco um emprego, você vai ter mais sorte na vida, não, você se preparou melhor, você tem mais, então, futebol, acho que é assim, quanto mais você treina, quanto mais disciplina você tem, quanto mais cuidado você tem com a sua profissão, você é uma pessoa pública, você tem mais profissionais treinadores, como o atleta também é, e nós temos deveres para concluir, então, isso não trata de ser ganhador, eu acho que trata de ser a palavra profissional, porque, quer dizer, se quer jogar bola, você é profissional, você joga um amador, aí você joga domingo, você paga uma bicheta, uma cerveja, vai para casa, você é um amador, o profissional você já tem que estar de mão em várias coisas, você tem que ter um entendimento do que é essa palavra, você tem que ter um alto grau de profissionalismo, até porque a vida do atleta é, é, não passa aí de 10 a 12 anos, né, com raras exceções, então, nesse período aí, você tem que ter muita disciplina, você tem que ter muito trabalho, muito treinamento, para que os objetivos de todos venham a ser avançados, e ele passa por cada atleta, né, e claro, depois ele passa pelo coletivo, mas, então, acho que é isso que eu sempre falo dos atletas, né, porque quanto mais você se prepara, mais você está próximo do sucesso, o Bolt falava que ele treinou vários, vários, vários anos da vida dele, para correr mal de cima, então, é uma dinâmica de futebol, eu estive agora em dezembro passado, com o Rogério Senni, o Rogério Senni, no Congresso de Terezópolis, e disse, da Mar, eu vim fazer o primeiro gol na minha carreira, depois que eu bati 15 mil faltas, pensa bem, 15 mil faltas, sozinho, aí, o que me chamou a atenção não foi isso, o que me chamou a atenção foi o que ele disse, a Mar, só que quando eu bati 15 mil faltas, eu não sabia o que ia gravar, que nenhum gravador deixava eu bater falta, até que o município deixou, e eu fiz o primeiro gol, e hoje, no mundo, não tem nenhum modelo que fez mais gol, que o Rogério Senni, então, o que é isso? Ele nasceu fazendo o Bolt, foi treinamento, dedicação após o treino, foi sozinho treinando, então, isso, mas, por isso, que é um exemplo bem claro, para quem quer chegar a cura, por exemplo, aí, o Senni, o livro dele conta do mundo real, conta que, no dia de chuva, todos ficavam até a bobinas, ele pegava o carro dele, e a papista pegava na chuva, quando dava a Fórmula 1, e chovia, aí, o Senni sumia, lá na frente, ninguém alcançava, o que era isso? Talento? Não, era treinamento, para chegar ao talento que ele tinha, então, tudo se treina, quanto mais treina, mais perto que você está, de chegar a realizar a sua sorte. Boa tarde, Mar, bem-vindo ao Pernambuco. Obrigado. Do dia 30 para cá, você teve a oportunidade de conversar com o Ney, sobre as categorias de base do Senni, que deve formar o elenco, nesse primeiro momento, pelo menos, para o campeonato Pernambucano, se você já recebeu informações, e uma outra questão, no Rio de Janeiro, você encontrou atividades financeiras. Aqui, o Santa Cruz, está lutando para colocar as contas em dia. Como é que você lida com os clubes, que têm essas dificuldades? Bem, primeiro, eu vou falar de base. Eu estou bem apagando a base, porque, assim, para cá, a gente estuda o que a gente tem. Não sei há quanto tempo o Santa Cruz não banha numa Copa Santana ou não chega numa Copa Santana ou não chega numa Copa Santana, não tem acompanhado. Há quanto tempo não banha, tem o Pelotão, também tem acompanhado. Os jogadores que acordam na final, com o Malco, não tem acompanhado. Então, eu sei que tem corrido na categoria de base, que é uma atual parte que está acompanhada. Quanto a base, vocês que são da imprensa, eu vou dar uma informação, vocês que buscam, e se eu tiver errado, eu sei que corri. Mas, no Brasil, eu não lembro de nenhum treinador, falando em primeira divisão de profissional, tem um treinador que colocou um menino jogado hoje com 15 anos, que teve que ter autorização do pai e utilizado no meu irmão. Ele colocou um jogador jogado com 15 anos no Metropolitano, em Santa Catarina, chamado Paulinho. e, logo depois, foi para o Grêmio, veio um concorrente para o Japão. Então, eu trouxe o Damião, eu me trocava de São Paulo para Ibirama, para Andalá, e o Leandro Damião foi visto por um amigo meu, e eu estava junto, na Copacaz, ali em São Paulo. Ele se tornou o Leandro Damião. Cheguei no ABC, em uma situação super difícil, subiu o Jeffy, o Pessinho, que foi vendido por Corinthians, e também o Mateus, que também foi vendido por Corinthians. Então, eu cheguei no Papacu, da Paraíba, tinha me mandado embora, me vindo da Vale, tinha sido mandado embora. Eu faltava um atleta paternal, voltei ele treinar, gostei dele, pedi para ficar, aquela de Havana, que agora está, pelo que eu sei, como o Horizontino, terminou o Campeonato, e a base. Então, eu valorizo muito a categoria de base, mas tem que ter suas qualidades. Não é só você dizer que, ah, eu vou valorizar, vou botar, vou botar. Tem qualidade, mas eu acho que todo grande jogador, ou ele passa por uma base, ou ele vem do armador. Ele não aparece. Não desce de um ônibus, dirigindo um ônibus, aí eu sou jogador. Ou ele está jogando aqui no armador, e agora vai numa base. Então, eu valorizo muito isso. isso é sobre encatelar de base. E a sua segunda pergunta, a parte financeira, todo mundo que a gente passa, tem seus problemas financeiros. Eu cheguei em Nova Amor, em 2012, 2013, passava por um programa de financeiros, e o presidente disse que estava em cada coisa que eu não posso deixar o Nova Amor cair. E passava por um programa de financeiro. Nova Amor tinha que fazer seis horas, mas eu não perdi nenhum. Conseguimos? No centro do seu bloco, a parte da cidade caiu, o Vambulho não caiu, a torcida voltou para o estádio, e já chegamos aos edados de finais, então, o parque dos finais, pelo tempo de hoje, o Vambulho. depois, a gente foi trabalhar na Chapecoense, do Maninho, o Maninho, o cara do presidente, tinha seus problemas financeiros, mas as vitais vieram, foi o ano que, depois, chegou o Tribunal de Aposto, e já tinha uma equipe bem montada, o Fribe também, o grande trabalho que o Tribunal fez, a gente subiu, o estádio voltou, os problemas financeiros de passada. Depois, eu fui com um time chamado Operário, de Porta Graça, em 2015, cheguei lá, tinha muito problema financeiro. E o pior, eu me encapi muito, o pedido era, eu posso cair, como é um paranaense. Fizemos um time dentro das condições financeiras, começamos a trabalhar, Operário, depois de 103 anos, foi o campeão paranaense, pela primeira vez na história, de ser o Curitiba em casa, de 2 a 0, depois de ser o Curitiba em Porto, de 3 a 0, com jogadores desconhecidos, ninguém conhecia jogadores que eu tinha levado para Operário. Depois, sim, tem, acho que 5 hoje, até lá ainda, como está, está uma ainda no Operário hoje. Depois, em 2016, o Patafogo da Paraíba não tinha condição financeira. Então, não tinha, dentro de tudo, o prêmio, na época, presidente Curia, fizemos um time competitivo, fomos campeão paranaense. O outro ano, nos disse que chegamos à decisão da série C para B, fomos perder 51 impulsos. Não tinha, sim, condição financeira. Fui convidado para mim, para Cuiabá, tinha seus problemas financeiros. Tinha uma, tinha um valor, para você montar uma equipe. Então, dentro daquele valor, a gente montou a equipe, foi campeão na Coglossense, em Vigo, que nunca tinha acontecido, e subimos da série C para a série B. Outro ano, novamente, fomos campeão, internatural, e em Vigo. Também, em problemas financeiros. Quer dizer, não passa por problemas financeiros, mas como é que você resolve? Trabalha, primeiro, foi em Deus. Sem Deus, nada você constrói e faz. Depois, é trabalho, união, união, tudo, em todos os setores. Não posso falar unido com a minha condição técnica e desunido com a minha diretoria, povo e segurança. Então, união, ela é muito importante. Você está no meio do mar, com dez pessoas no parque, nove resolvem remar, e um não. A dificuldade de chegar na pegada é maior. Com os dez, desanimando, você vai de uma para o outro, você chega. Então, tudo não passa por dificuldade financeira, como é que você resolve isso? Trabalha, união, pedindo a bênção de Deus e trabalhando. Para você conseguir uma torcida linda de quem tem o Santa Cruz. Você colocar aqui quarenta, cinquenta, ou mais, de pessoas, os problemas financeiros vão redorrendo, o Itávio Clube vai poder contratar cada vez jogadores com mais perfil, com valores aquisitivos maiores, investimentos maiores, mas tudo isso vai ter um início. E o início vai ter que ser com calma, com trabalho, e a gente evoluindo no dia a dia e a cada dia. Parece que o olhar também se vai dizer que o Itamar caiu com o Pimamolo, mas quem lembra do Itamar de 2010, que assumiu o Policiúma, em seis jogos, não podia perder, não podia perder com o Massivo, tinha perdido em casa com o Massivo e jogava fora com o Massivo. Tinha perdido em casa com o 4x1, jogava fora com o Massivo. Ninguém queria assumir o Policiúma, ninguém. Tinha um convidado lá e um dos treinadores. Eu, louco, fui. O louco, que disse que eu era louco, foi o presidente da Federação Baúcha, Francisco Andereza, que falou assim, é louco. Eu fui. Ganhamos no Massivo em Itajaí, em 1x0, em 1x0, depois ganhamos no Brasil para lá em casa, ganhamos um outro adversário com o Menecate, com a Maria, e o Cristiano caiu. Então, o futebol é assim, só que o passado do Cristiano não me move mais. O Vila Nova, agora não foi possível, também não me move mais. eu tenho que viver agora com o convivimento, pelo Santa Cruz, mas para você, é fundamental sim, em muitos momentos difíceis, é fundamental, como para quem ama um grupo, como você que tem, você que apaixona, então, a gente tem que se unir, a gente tem que se unir, eu, se eu for pedir para a minha beleza, não vai vir nenhum campo. A galera cheia de luba, eu estava me apelidado aí, do meu doutor, porque eu cheguei no Tixi, então, eu não tenho que viver assim, não fomei no bote, então, o Tixi, o Itamar, vamos dar o melhor aqui, nós vamos, juntos, buscar os objetivos que o Santa Cruz tem. Ah, Itamar, boa tarde, na frente. Quando você veio, o Gustavo, você acredita que o trabalho, o seu afeto do Cuiabá, tenha sido o grande nome, por ter sido um grande trabalho em relação à C&C, e pela longevidade que você conseguiu com o Cuiabá, de ter um bom desempenho. Só que no Cuiabá, você teve esse espaço, você teve esse respaldo da diretoria, dentro do EUA, para seguir com essa proximidade, e certamente, a habilidade da compressão. Só que a tendência, é que, por ser um grupo de massa, até um grupo de primas histórias, que essa pressão seja muito maior, ativa uma ruta, e o Santa Cruz, nos últimos anos, desde o ano passado, teve a própria Reléb, esse ano, no caso, 2019, foi a própria Reléb, suplementamente, logo no começo da Série C, praticamente, teve a prova, em 2018, teve três técnicos, o Júnior Costa, jogou o cargo, o Sérgio Meio, mas o PC não consegue, os jogos, depois veio o Roberto, antes também, sobre a compressão, e aí, volta ao Cuiabá, você teve longevidade, você teve toda a temporada, frente ao Cuiabá. como é que você vê, essa estabilidade, em relação ao cargo, junto com essa cobrança, que recurso da cruz, recepire, desse, esse histórico, ruim, que teve treinadores, como você lida com isso, com esse histórico? Olha, eu fui para o Sul, a primeira vez que eu fui para o Sul, vou chegar na sua resposta, a primeira vez que eu fui para o Sul, o Rio Grande do Sul trabalhar, fui trabalhar no Brasil, de Pelotas, e o presidente Francisco Rubio, o presidente me fez um convite, foi o meu time, o meu coração mesmo, depois, a sequência do Pelotas e do Brasil, naquele ano, a Série C tinha 64 grupos, na Série C, 64 grupos, nós tivemos para o Brasil, e eu fiquei no Brasil há quase um ano, pois eu fui trabalhar no Alambuco, nas duas propriedades, eu fiquei no Sul e três anos, depois eu passei novamente na Chatepã, em quase um ano, depois eu fui para o Pelotas de Ponta Grossa, fiquei no Anipô, depois eu fui para o Patafogo da Paraíba, fiquei dois anos, um ano e oito meses, depois eu fui para o Cuiabá, fiquei dois anos e alguns meses, então eu não tenho o perfil de ficar no meio, até porque comigo e aonde eu vou fazer o meu trabalho, para o Cuiabá. Boa tarde, Há alguns jogadores do Santa, do ano passado, revelaram que estão te esperando, um contato, para renovar, como o goleiro Ricardo Anete, e o zagueiro Línea Alves, eu queria saber, se você já conhece esses jogadores, e como é que tu avalia, se tu avalia, tem condição a continuar, o que tu tem a dizer sobre esses jogadores, que estão esperando lá, começar a evolução. Eu conheço tudo aqui em estado, conheço os profissionais que você está me falando, mas todas essas questões de quem estava, de quem vai vir, eu quero pedir a todos vocês desculpas sobre isso, mas essas coisas nós vamos conversar internamente, no caso de economia, eu acho que nós não podemos aqui estar de fundo, nós, o que achamos, o que não, nós temos que internamente conversar, tomar as decisões em conjunto, por isso que eu acabei de dizer, que é em conjunto, é tudo em conjunto, então, não é a minha palavra, que ela tem um valor, para ser decidido, eu acho que a gente, em conjunto, com os posicionais que temos aqui, como o Ney, com a Golfe, com toda a diretoria, em conjunto, a gente vai tomar as melhores decisões, que são elas, lógico, que são da Corte. Dá uma boa tarde, vai ter mais uma vez ao Recife, você já teve tanto a experiência de uma Série C, como a experiência de uma Série B, e são competições até em termos de regulamento distinto, a Série C tem mata-mata e tudo isso, eu queria, com base a tua experiência, de quem já conquistou o acesso, que tu pudesse dizer, o que é que precisa ter como principal característica, principalmente na Série C, ou de auto-competição, que você precisa de um certo, se classifica a população, para atingir a classificação, e depois é um torneio que muda completamente, vira um mata-mata, uma questão de mentalidade até do treino dos jogadores, como é que trabalha, e se encaixa a essa característica, e como acredita que é a equipe da Série C? Eu vejo que a Série C, depois de campeonatos, um mundo vem de diferença, o primeiro é você disputar o campeonato, em busca de quatro lados, do tempo, para você classificar esse é um campeonato, você tem que estar focado, nas quatro lados, e quanto mais você chegar à frente, melhor você estar no final, dentro da sua casa, por exemplo, para a Série C, mas isso também não é que você, o fato é necessário, para assumir, não, você tem que chegar e buscar, depois que dá a sua outra palavra, esses são dois jogos, que aí você tem que fazer, o psicológico é muito bom, muito tranquilo, está bem ciente, você buscou até ali, e dois jogos se buscam de tudo, aí você tem que ter calma, passar isso para perto também, e junto, fazer os dois melhores jogos, da vida, de cada um, para você alcançar o seu objetivo, nós somos campeonatos químicos, muito distintos, tem diferença, que não é classificar, e o outro você ligar, com a decisão de subir, nós mesmo no Cuiabá, vamos disputar, o acesso fora, macro quanto atlético, no estágio lotado, muito difícil, né, mas, o trabalho todo foi feito, para isso, em cima disso, e os atletas, para organizá-los, com toda a direção, tiveram a entender, o que é, a importância, e os cuidados, não conseguimos chegar lá, e custar um subjetivo, depois de tantos anos, que o Puiabá lutou, e voltou para uma série B, na mão de que ele está, fruto da, da competência da direção, da competência dos funcionários, da competência dos atletas, da competência, numa condição técnica, em todos, e uma torcida, que saiu do Puiabá, e foi um arco, e um avanço, de formagem, na ONU, todos juntos, você vê que eu citei, vários, vários, todos juntos, e foi consigo, agora, está justamente, todos juntos aqui, eu tenho essa convicção, que nós podemos fazer, grandes trabalhos, e buscar os atletas, que a gente tem, e como eu disse, de início, de muitos principais, é chegar na série B, obrigado pessoal, obrigado professor, já? Já? Olá pessoal, sou João Batista, do canal, Santa Cruz, que é, Eterno Amor, peço para quem puder, se inscrever no canal, e não esquecer também, de acionar, o sininho, que aí você recebe, novos vídeos, quando for enviado, ok? E aí?